Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre a minha experiência com compras no site DataFit. Confere esse vídeo. Eu tava navegando na internet e de repente o anúncio DataFit, comprei aqui com frete grátis, desconto em roupas de marca e eu cliquei e fui lá, conheci o site e também baixei o aplicativo no meu smartphone. Fiz as minhas primeiras compras no DataFit, eu vou falar um pouco como que foi a minha experiência, tá? Comprar foi super fácil, é só clicar, cadastrar o cartão de crédito e efetuar a sua compra. Logo em seguida chega um e-mail confirmando se a sua compra foi realizada com sucesso ou não. Depois disso é só aguardar o produto chegar. E o que na grande maioria, tipo, pra mim é após venda, depois que a gente compra pago, o produto vai chegar quando? Às vezes demora séculos, mas não. Me surpreendeu a DataFit. Em menos de uma semana, os produtos que eu comprei e foram separados, todos chegaram e assim eu vou te mostrar agora, beleza? Vou começar com essa aqui, ó. Foi a cueca, eu comprei essa cueca da Calvin Klein. Foi um kit com três cuecas. Foi R$69,90 com frete grátis. Chegou muito rápido. Só que eu comprei o tamanho errado. Eu comprei o GG e ficou tão grande, tão grande que eu vou ter que devolver. Eles enviaram um e-mail com um código de rastreio, aonde eu vou diretamente no correio e postar. Assim que eles receberem o produto, vão avaliar e vão me reenviar o meu tamanho, tá? Que é o G, não é o GG. Também não tô tão grande assim. Agora eu vou mostrar também alguns outros produtos que eu comprei. Junto com essa cueca, eu comprei esse boné aqui, ó. Do Ed Hard. Chegou muito rápido. Chegaram juntos os dois, tá? E acabou de chegar hoje já duas compras que eu fiz. Confere aí. Ó, esses dois pacotes acabaram de chegar. Eu já abri pra conferir o meu pedido. Veio aqui uma informação. Olha que legal. Frágil. Porque eu comprei mais dois bonés na Datafish. E eles, assim, com todo carinho, colocaram frágil pra não danificar essa aba aqui. Olha que lindo esse boné também da Ed Hard. Eu achei muito irado essa estampa. Gostou? Deixa o comentário aí embaixo no vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like também, beleza? Pra que eu possa trazer mais vídeos com esse tema. Sobre compras online, aplicativos e sites que vale a pena você comprar. Que você vai receber o produto. Que são confiáveis e de boa qualidade. O seu like vai me dar a direção pra que eu possa trazer mais vídeos. E saber que você tá gostando de vídeos sobre esse tema. Compras na internet. Tranquilo? O outro boné, o outro boné. Vamos agora. O outro boné. Os bonés, eu comprei os três do mesmo modelo. Só muda a cor. Eu comprei um marrom. Um azul marinho. E um preto. Com esse desenho aqui desse anjo. Aqui vem escrito Ed Hard. Dentro vem a etiqueta dos três bonés. Vem aqui também, ó. Tá vendo? Uma camada de outro tecido. Muito legal. Vem a etiqueta aqui. Olha esse outro. Eu gostei muito desse modelo. Desse boné. Gostei muito também da experiência. Dessa minha compra no site. Da Data Fit. Eu não conhecia. Foi assim sensacional. O pós-venda também. Me deixou assim bem satisfeito. Se você quer comprar alguma roupa. Com desconto na internet. E de um lugar que seja confiável. Esse Data Fit ganhou nota 10, tá? De experiência pra mim. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve agora. Deixa seu like. Compartilha o vídeo com quem você quiser. Através das redes sociais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ah, e se você já teve alguma experiência com lojas online. Deixe um comentário. Pra que eu e todo mundo também possa saber. Qual é esse site aí que você tem super confiança. Confere outros vídeos no canal. Faz maratona. E eu vou trazer a parte 2. A segunda loja também. Que eu gosto de comprar produtos online. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL